E cá estamos, meus queridos, novamente no nosso queridíssimo Café Simulator E, mano, hoje temos muitas coisas a serem feitas Preciso ver se tem comida aqui pra minha mulher, né? Porque isso é uma coisa importante, porque deixar a mulher passando fome, meu parceiro, é arrumar pra cabeça Bom, e no nosso último episódio, nós fizemos várias coisas Basicamente, a gente tentou voltar ao ponto em que estávamos da última vez que tínhamos parado E o jogo atualizou muitas coisas Então, uma coisa que eu foquei em fazer é basicamente upar as minhas habilidades Se você vê, eu basicamente upei a minha energia sem dormir e rapidez Agora eu vou upar a fome, né? Porque ficar passando fome não é nada legal E uma coisa que eu já estou querendo ir direto aqui fazer é falar com o vagabundo Que ele, cara, finalmente completei os dispositivos Vou dar pra você experimentar, tenha cuidado, é uma arma muito perigosa Que que... Eita, pega! Mano, e se eu usar isso aqui no policial, o que acontece? Eita, no policial não acontece nada Caramba, mano Vem, como é que o vagabundo conseguiu fazer isso? Toma, Elon Musk Mano, acerta o vagabundo e nem o mendigo, mano É o único que a gente não pode derrubar, nem os animais Caramba, mano Mas o que eu posso fazer com isso? Só sair derrubando os outros? Tipo, é legal, mas... O que eu faço com isso? Mais nada? Nossa, já tomei um susto, hein? Porque... Ah... O nosso café estava desligado Bom, vamos já fazer as coisas de sempre E enquanto o nosso computador liga Eu quero testar uma coisa Quando eu converso com a minha esposa Aparece uma opção Essa opção é fazer criança Gra... Beleza, é simples assim Rapaziada, você quer ter um filho Você fala assim Vamos fazer uma criança E imediatamente está tudo certo Velho E aí, quando é que vai nascer? Ela está grávida Quando será que o meu filho vai nascer? Quanto tempo será que vai demorar para o meu filho nascer? Será que ele vai ser a cara do pai? Bom, mulher fica aí Vou deixar mais comida aqui Para não passar fome E vou lá garantir o nosso sustento Eu estou querendo colocar mais algumas coisas ali no nosso café Na nossa lan housing Até porque ela está bem, bem vazia Eu estou achando que eu vou comprar mais alguns ares condicionados Na verdade, eu acho que ar condicionado a gente já tem para caramba, né? Eu queria terminar o meu quadro aqui de minerador Mas, infelizmente, eu preciso de 300 pontos E para conseguir os pontos, eu preciso abrir agora a nossa cafeteria E, definitivamente, agora ela está aberta E dinheiro não é problema Inclusive, eu vou seguir... Ai, eu tenho conta para apagar Quando eu comecei, eu não vi exatamente quanto de dinheiro o Bitcoin já gerou para mim E, atualmente, eu tenho 3.41 Bitcoin Isso dá o total de 124 mil reais que eu não preciso Bom, eu quero ver se eu consigo chegar à marca de um milhão Mas, agora, nesse momento, eu vou focar em colocar as coisas aqui no nosso café Eu não sei se a área precisa mais Até porque não tem mais sentido Videogames Tem alguns que eu quero colocar, mas eu não vou colocar agora esses fãs O que é que é criar um efeito de vento? Tá, eu vou comprar isso aqui para ver o que vai fazer, né? Cadeiras A gente já tem as melhores Tem até azul ali que eu poderia mudar, mas eu não vou fazer nada Lâmpadas Nós também já temos as melhores Inclusive, acho melhor comprar algumas lâmpadas para a gente poder colocar aqui Então, vamos colocar a lâmpada aí para caramba E não tem mais nada Só tem alguns quadros que a gente pode escolher para colocar Ou se eu quiser encher de quadro E eu não sei se, necessariamente, eu tenho que colocar quadros com uma estrela maior Ou os quadros que eu achar bonito Porque tem algumas coisas que eu queria colocar Tipo Ah, mentira, que depois de todo esse tempo o computador merece que eu pegar fogo Ah, tem um sistema Ah, que interessante Eu não preciso mais vir apagar Tecnologias Tecnologias Pera Ah, outra coisa que eu preciso fazer Que eu esqueci no último vídeo É que eu preciso recontratar A minha funcionária Porque eu tinha demitido ela naquela época Porque ela estava bugada Mas, cara, era mais simples eu fechar o jogo e abrir de novo Do que demitir ela Mas agora eu quero continuar a minha compra Aqui nas Amazon E pronto Comprei um monte de porcaria Que eu nem sei para que eu vou usar Mas, comprei Ah, e cara Tem 204 mil Eu estou rico Eu literalmente posso fazer o que eu quiser, velho Então, já que eu posso fazer o que eu quiser Eu tenho uma seguinte ideia Eu estou querendo montar uma coisinha para mim já faz um tempo Mas, nossa Eu não sei, Mourinho Acho que eu exagerei um pouco, hein Olha só Eu coloquei alguns Alguns chifres aqui nessa parede Que eu acho que ficou bem legal Temos aqui alguns ventiladores Que estão aqui para poder fazer esse efeito de vento Eu não sei se esse efeito de vento Vai fazer alguma coisa interessante Aqui para o nosso local Mas está aqui Aqui eu coloquei esse chifrão grandão Algumas luzes Essa parede ficou com vários quadros Aqui também tem alguns quadros E, enfim, mano Eu quero aproveitar agora Para fazer um setup Que, obviamente, as outras pessoas vão usar Mas eu quero montar um setup para mim O setup dos sonhos Então, agora eu vou comprar tudo o que eu quiser Para mim aqui no Nos Amazon Então, primeiramente Eu vou comprar esse mousezinho aqui Que esse aqui é mais a minha cara Monitor, mano Eu vou comprar logo dois Porque eu sou gamerzão raiz, né Mousepad Eu vou pegar Esse estelar aqui Que eu achei da hora A mesa Deixa eu pensar numa mesa Acho que a mesa eu vou pegar, tipo assim Como é uma mesa Para mim Eu não consigo pegar uma Ah, tem essa daqui Gamer table Vou pegar essa daqui Quero uma mesa diferente Não quero qualquer coisa Cadeira Vou pegar uma cadeirona malada Para mim Essa azul aqui está top E está faltando o teclado O teclado Eu quero esse teclado aqui Que ele é mais fininho Eu não gosto muito desses teclados Tipo assim, mais grandão Tá ligado? E eu acho que eu tenho basicamente tudo Caramba, sete mil Não, falta o computador Nossa, isso tudo Sem o computador Que setupzinho Cara, hein João? Está pegando Setupzinho Baratinho, hein Deixa eu pegar aqui agora Um computador Que eu acho que vai ser, né Mano Não tem lógica, né Além desse aqui ser o mais bonito Provavelmente É o mais forte Totalizando Dez mil reais Do setup Enquanto isso Eu vou deixar as coisas aqui E eu vou Comer Cara Eu posso fazer o que eu quiser Com esse policial Que eu não faço nada Qual que é o intuito dele Me revistar, então? Toma Deitei o maluco Na porrada Tá É bom que eu já vou pra casa Durmo Tá Chegamos em casa E minha criança É Ela ainda está grávida E o filho? Deixa eu ver embaixo da cama Acho que por enquanto Ainda não tem filho Bom Ela também não está comendo Está estranho isso aqui Mas vamos descansar Que é bom que a gente durma Porque além Nasceu Filho Mano Ele não é minha Mano Está meio estranho essa criança Oxe Mal começou na Já está andando Mano Como assim? Ai meu Deus Mano Esse não é meu filho não E aí? A gente pode fazer outra? Ah Não posso ter mais filhos Tá E aí? A criança vai viver Nisso daqui? Não Eu mandei a mãe trabalhar Não 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 Que vai cuidar da criança Gente Gente Será que se eu deixar a criança Sozinha aqui Com a geladeira cheia de comida Vai dar algum B.O.? Acho que não, né? Fica aí filho Papai vai trabalhar Alô Tem que mostrar desde cedo Que é o homem da casa Mas se ele começar A me tirar muito Aí a história vai ser diferente Ué Eu não ganhei nenhum ponto Enfim Completei a minha fome Aqui agora Nossa Fiquei triste Porque eu não completei nenhum ponto Eu queria terminar as minhas coisas De miner Ah E já tá aqui as coisas Do meu setupzão Ah Fala sério Fala sério Fala se não ficou O setup mais bonito Da loja Olha isso daqui Mano Ó As memórias A gente pode ver aqui Que a gente tem Oito pentes de memória A gente tem uma Duas placas de vídeo Nossa Nem sei qual que é a placa de vídeo É essa daqui Cadeirona azul, né? Igual do pai Mousezão Teclado Eu até tinha tentado Colocar o outro monitor Família Só que não deu muito certo Não Cara Eu quero ver Quais as notas Ah não Tá tendo aprovação Por isso que eu não tô Tá de sacanagem Que até agora Não tava aprovando Ninguém Nossa As minhas notas Devem estar horrível Tá Não tem nota nenhuma Aqui Então a gente já vai dar Aquele famoso Miguel Jones Vamos comprar Nossa própria nota, né? Uns comentários Bão Bom, eu acho que agora Vai estar tudo certo Meu café Beleza As notas aqui Estão Filé As comidas Estão sendo entregues Os pedidos Estão sendo aceitos O cara O cara aqui tá no No setupzão Assistindo ali Sei lá o que ele tá assistindo Agora sim Eu tô ganhando pontos, né? Porque ao contrário de antes Eu não tô ganhando nada, mano Que tristeza Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa que eu posso Comprar aqui De minerar Eu não posso Comprar mais nada Também não posso Comprar mais nenhum Desse aqui Eu não posso Comprar mais nada Família É, eu vou ter que esperar Conseguir os pontos Suficientes Pra isso Agora Eis a questão Será que meu filho Tá lá bem sozinho? E você, meu parceiro? Será que ele compra a arma? Nossa Zero conto Jamais venderei isso Pra você Tá, ele já não vende Mais nada De interessante Tipo, não tem por que Eu querer comprar Alguma coisa dele Deixa eu sozinho aqui Comer E agora tá bem Mais tranquilo Tanto pra gente Comer Correr Ih, meu fi Mano, ele tá bem Aqui sozinho, hein Cadê sua mãe, menino? Cara, pior que Não dá pra eu fazer nada Deixa eu fazer um teste aqui Filho Tudo Tudo pelo bem do entretenimento Dá a bolinha pro papai Dá? Dá? Ah, ele jogou a bola pra mim Mentira, não jogou não Bom, pelo menos comida tem aqui, tá? Se você passar fome Você continua pegando aí Fechou? Aqui já girou 28 mil Eu tenho dinheiro Deixa eu pegar o dinheiro Obrigado pelo dinheiro Obrigado pelo dinheiro Bom, tem mais algumas coisas ainda Que eu quero fazer na loja É, eu ainda quero pegar o resto Das coisas de Bitcoin, né? Mas pra isso eu vou precisar Com que a loja fique online Pra poder fazer as coisas Ah, obrigado, Trump E cara, eu tô ganhando dinheiro Do caramba, velho Literalmente as coisas Estão começando a acontecer Eu tava até pensando em, sei lá Diminuir o preço das coisas Pra tentar tirar uma nota melhor Não sei se isso faria alguma coisa Até porque já não tem mais muito Que a gente possa fazer Tudo que tinha pra comprar Eu já comprei Tem algumas coisas ainda Que eu quero fazer E eu vou fazer Mas eu tava pensando Em diminuir o valor Não sei se isso seria interessante Tá um preço normal, né? A gente pode diminuir aqui Vou colocar aqui, ó Barato Não, eu vou colocar no primeiro No primeiro muito barato Até porque a gente tá tirando dinheiro Com outras coisas Então agora eu não preciso mais Me preocupar muito com isso, né? Perfeito E a gente deixa assim Sei que a nota vai ser boa Deixa eu só voltar pra casa Porque eu sei que agora A mãe desse menino vai estar lá Eu vou mandar ela parar de trabalhar Porque afinal eu sou rico E eu não preciso mais, né? Que ela trabalhe Ah, tá aqui mulher Não precisa mais Trabalhar não Cuida da criança Não dá pra gente fazer outra mesmo Fica aí Cuidando Comida tá na mesa E é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Da nossa série De Café Simulator Deixa aquele like Que me fortalece Tamo junto E tchau